A gente segue falando de infraestrutura, o governo do estado liberou a verba para construir a nova ponte sobre o rio Cubatão em Palhoça. Gabriel Prada, mesmo assim, com o dinheiro em caixa, a obra deve ficar pronta só no segundo semestre, é isso? Isso mesmo, Marta. Sem a ponte de Arame, como era conhecida ali na região desde a enxurrada que atingiu a guarda do Cubatão em Palhoça em novembro de 2022, os moradores ali ainda devem aguardar mais um pouquinho para conseguir melhorar a sua mobilidade em cima, fazer a travessia do rio Cubatão. A nova ponte começou a ser construída ainda em 2022, porque a ponte de Arame já apresentava alguns problemas estruturais, já estava defasada e precisava de uma solução. Então foi optado por construir uma nova ponte. Depois veio a enxurrada, levou a ponte do Arame e a ponte que já estava sendo construída, essa nova ponte, sofreu alterações no seu cronograma por dois fatores. Primeiro, o tempo novamente. Em 2023, novas chuvas atingiram a região, acabaram atrasando a obra e depois também a mudança de governo. Agora, com a liberação da última parcela dos recursos feita pelo governo do estado, a previsão de conclusão da obra, então, ficou para agosto deste ano. Ou seja, a obra vai ser entregue, é uma boa notícia para os moradores, mas ainda vai demorar um pouquinho para que eles consigam melhorar a sua mobilidade. O custo total dessa obra foi orçado em 10 milhões de reais. A nova ponte deve ter 115 metros de extensão, com duas faixas de rolamento, além de uma faixa coletiva, que vai ser dividida entre pedestres e ciclistas e também acostamento. A ponte do Arame, como ela era conhecida, era a única travessia dos moradores por cima do rio Cubatão. Então, desde o final de 2022, há mais de um ano, eles precisam lidar com esses transtornos, precisam fazer um trajeto bem maior pela marginal da BR-101 para acessar serviços básicos, como saúde, escola, supermercado. Então, complica bastante a vida, realmente, de quem mora ali na região e essa obra já é aguardada há um bom tempo. Eu volto ao estúdio. Então, pelo menos mais cinco meses de obras, não é a previsão de entrega em agosto, Gabriel? Uma obra fundamental para a mobilidade de toda essa comunidade.